E aí, pessoal, tudo em Sigma? Eu sou o Marcos da Sigma e venho com uma dica para vocês. Como fazer um contador regressivo nas suas lives usando o OBS? Vem comigo! Agora nós vamos fazer uma capa, uma capa da dica. Para isso, eu vou usar o pixelar, o pixelar X. Vamos criar um novo aqui, Full HD. Vamos chamar aqui de contagem regressiva. Vamos buscar uma imagem de fundo do banco de imagens. Uma imagem, vamos pegar aqui o logo da Sigma e o logo do OBS. Mais um layer com o logo do OBS. Esse texto aqui, novo texto, contador regressivo. Vamos salvar isso aqui. Isso aqui vai ser a nossa capa da dica. E eu vou chamar a imagem do contador. Vamos chamar a imagem que nós acabamos de fazer. Imagem de fundo, localizar, abrir. E aqui eu vou colocar o contador. Vamos no OBS aqui, dar um mais e vamos por um texto, que vai ser o nosso próprio contador. Texto com uma fonte, um tamanho que eu desejo. Contador, dá um tamanho de fonte para ele, uma cor. Vamos em ferramentas, script. E aí você vem aqui, nesse mais e seleciona esse cara aqui. Countdown.lua. Abrir. Seleciona ele novamente. E aqui, você vê a duração. Ele só tem duração em minutos. Vamos fazer um contador de um minuto. Vou chamar aqui de contador, esse source. E o texto final, quando ele terminar. Quinze espaços, eu vou escrever OK. Vocês já vão entender por que eu dei esse espaço aqui. E aqui, eu já tenho o controle. Cliquei aqui, ele já está funcionando. Para controlar, você vem aqui em ferramentas, no mesmo lugar aqui, scripts, reset o timer. Quando você resetou, ele já resetou dos dois lados. Tem esse inconveniente aqui, de 0000 hora, minuto. Você pode dar uma cropada. Seleciona a tecla Alt e apertada. Vem aqui no cantinho e... Cropa. Manda para o ar. Quando ele termina aqui, ele vai colocar o OK. 4, 3, 2, 1. OK. Então, essa foi a dica. E para você que quer se aprofundar aí no streaming, a dica é consulte o nosso site, cursos.sigma.com.br. Se você gostou, dá um like, dá um joinha para gente. E te aguardo na próxima dica. Aguarda que vem coisa boa por aí. Estou preparando muitas dicas para você. Aguarda que vem coisa boa por aí. Aguarda que vem coisa boa por aí. Aguarda que vem coisa boa por aí.